O que é a mulher que teve câncer da mama? Existe um dogma em relação à gravidez e ao câncer da mama. E existe a ideia de que uma mulher que teve câncer da mama já não pode voltar a engravidar e ser mãe. Este dogma não tem razão de ser. Com base nos dados que temos hoje em dia, aquilo que sabemos é que uma gravidez depois de um diagnóstico e tratamento de câncer da mama não aumenta o risco de recidiva. Portanto, não existe nenhuma razão, nenhuma contraindicação para dizer alguém que não pode engravidar depois de um diagnóstico de câncer da mama. Dependendo do subtipo de câncer da mama que a pessoa teve, poderá haver um problema adicional a considerar. O subtipo luminal, que é aquele que depende das hormônias, também chamado hormonodependente, faz com que a doente, depois de um período agudo de tratamento, com a cirurgia, com a quimioterapia se estiver indicada, com a radioterapia se estiver indicada, comece um tratamento que se chama hormonoterapia, que são comprimidos, que se tomam todos os dias por um período entre 5 a 10 anos. Obviamente, se alguém, nesta situação, desejar engravidar, há algo que é obrigatório, que é a interrupção deste tratamento, a interrupção temporária da hormonoterapia. E porquê? Porque os comprimidos da hormonoterapia podem induzir malformações no bebê, e não podem ser tomados enquanto se está a tentar engravidar. Isso, neste momento, está a ser avaliado e estudado num ensaio clínico que se chama POSITIVE. É um ensaio clínico exatamente para as mulheres jovens com um subtipo luminal de câncer da mama, que estão em curso de hormonoterapia e que desejam engravidar. O ensaio, neste momento, diz para fazer exatamente o que se faz na prática clínica habitual, mas vamos colhendo informação. Então, se alguém está nesta situação e deseja engravidar, há a paragem e a interrupção da hormonoterapia, um período de espera de cerca de 3 meses, 3, 4 meses, para fazer uma limpeza do organismo de todo o medicamento que possa existir, e a partir desse momento, tentar engravidar. A medicação fica interrompida durante este período de tentativa de engravidar durante o período da gravidez e, eventualmente, durante um aleitamento, que é outro dos dogmas que existe, em que se pensa que alguém que teve câncer da mama já não pode amamentar um bebê. Isto é verdade para a mama que foi tratada, habitualmente e particularmente depois da radioterapia, as células que produzem o leite foram destruídas e essa mama quase sempre perde a capacidade de produzir leite, mas a outra mama está intacta e pode amamentar. Então, voltando ao estudo, o estudo permite que se interrompa o tratamento até gravidez, parto e eventual aleitamento e depois retoma a tomada da hormonoterapia até concluir o período de 5 ou 10 anos conforme tinha sido decidido anteriormente. Se o período para tentar engravidar começar a ser demasiado longo, é algo que exige uma discussão entre a doente e o oncologista e tem de se ter um equilíbrio entre o período de tempo que se tem a medicação interrompida e o período de tempo necessário para a gravidez e o parto e o eventual aleitamento. Não é uma decisão fácil e é uma decisão que tem de ser tomada caso a caso. Mas, por exemplo, se alguém demorar mais tempo neste período de tentativa de engravidar, poderá encurtar e não amamentar e assim recuperar algum tempo. Alguém que engravida imediatamente poderá ter tempo para amamentar. Portanto, um equilíbrio para que não se esteja demasiado tempo com a medicação interrompida, mas para que se tenha tempo suficiente para engravidar. Por vezes é necessário também uma consulta de algum perito em fertilidade e se esse período de tentar engravidar demorar muito tempo, isso é considerado. Em relação aos outros subtipos de cancro da mama, por exemplo, o R2 positivo ou o triplo negativo, em princípio, neste período, já não haverá tratamento em curso, pelo que é mais fácil a decisão de tentar engravidar. Outra decisão importante e que obriga a uma discussão detalhada entre o oncologista e a mulher e o seu parceiro, é em relação ao tempo, qual é o tempo ideal para se parar a medicação e tentar engravidar ou para se tentar engravidar mesmo que não tenha que parar a medicação. Habitualmente, nós pedimos à senhora para esperar um período entre dois a três anos. E porquê? Não há nada de mágico nos dois a três anos, mas sabemos que o risco de recidiva é maior nesse período. e quando alguém quer ser mãe, evidentemente quer estar presente para o seu filho ou filho e passando esses dois, três anos de maior risco de recidiva, o risco de recidiva não é zero, mas é bastante inferior. E, portanto, havendo tempo, podemos esperar e tentar engravidar só depois desse período de maior recidiva. Num estudo, pede-se que haja um mínimo de 18 meses de toma da hormonoterapia antes de a interromper, o que dará mais ou menos dois anos desde o diagnóstico e, portanto, exatamente para permitir que se ultrapasse este período de maior risco de recidiva. Assim, o que recomendamos às mulheres que estão nesta situação, ou seja, jovens que tenham tido um diagnóstico de câncer da mama, que estejam ou não em tratamento da hormonoterapia, se desejarem engravidar, que se dirijam a um centro com especialidade e com experiência neste assunto, que discutam com o seu oncologista experiente e que vejam qual é o melhor tempo, o tempo ideal para fazer a interrupção da medicação, para tentar engravidar. Em relação à disponibilidade do ensaio, ele está aberto aqui na unidade de mama da Fundação Champalimbo, chama-se Positive e qualquer doente em curso de hormonoterapia com desejo de engravidar poderá ser uma candidata a este estudo. Música 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 Música